É por causa do compromisso, o compromisso não é seu Elmo? É rapaz, a leitoa está enrolada com nós hoje, coitadinha, coitadinha, mas não precisa dela também né? Alô, você não conta comigo, eu fiz um pouco ali em cima e não sei lidar com o pouco não Lidar como você fala? É rapaz, abrir essas coisas todas, eu ajudo, segure, o bom mesmo é um camarim que já tem que... Essa leitoa está perdida hoje, Tarana? Coitada, mas nós precisamos de achar ela, oi? Ela não tem culpa nenhuma, nós é que são gulosos e quer comer ela...